O show rural, sem dúvida alguma, é um show da agricultura, do agronegócio. Agora, se a gente passar por esses corredores que estão aqui, a gente vai perceber que a indústria, ela está presente em todas as áreas, em todos os momentos. São máquinas, equipamentos, indústria de fertilizantes, embalagens, bombas, automóveis. Ou seja, o agronegócio, ele é ligado à indústria. A indústria é ligada ao agronegócio. Parabéns a todos os empreendedores rurais que acreditam, que produzem, que fazem renda, que fazem riqueza para o nosso país. Nós acreditamos num país melhor. Parabéns a todos. Parabéns o show rural, parabéns o Copavel, parabéns Dilvo Groli. Vocês fazem um Brasil diferente, um Brasil que produz, um Brasil que é vivo.